A caminho de um milhão de cópias, esse CD! E mesmo ao passo do tempo em viver, você junto a mim, nada se comparará a esse prazer, a ver, enfim. Vou gozar e virar, se convosco e sonhar, conquistar esse amor que não se acabará, oh yes, oh yes. Ai, eu te amo, me quero tanto, beijar teu corpo no mundo, não, não é mentira, tem hipocrisia, amor. Com você tudo secador, olha, eu te amo, me quero tanto, beijar teu corpo no mundo, não, 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 não é mentira, tem hipocrisia, amor. Com você tudo secador, olha, eu te amo, me quero tanto, beijar teu corpo no mundo, não, 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 não. Estou louco para te ver Oh, é isso Cabe Entra o negócio Sabe Entra o negócio Estou louco para te ver Oh, é isso Aventura do jogo entre nós e os reis Que nem boa a passar do tempo é viver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer A ver é seguir Vou gozar, virar Se com você sonhar Vou deixar esse amor E não se acabará Na boca da galera! Olha, eu te amo Despertando Beija-me a dor Não, não é mentira Nem conflito É a dor Vou gozar, virar Olha, eu te amo Despertando Beija-me tudo Não, não é mentira Nem conflito É a dor Com você tudo explica a luz 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 Ué, ué, ué Boa presença de Márcia de Souza Márcia de São Paulo Boa presença de Márcia de Souza